Música Mais um avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Mais um avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Mais uma partida, Jesus aqui é o alvo O alvo da palavra, o alvo dos relatos Ele é o Deus do amor, mas também o do Espírito E o maligno sabe bem disso, na quebrada Romano 7 prevalece, do 21 ao 23 Quem leu jamais esquece As facilidades, as tentações, vem cobiçar Ora, vigiar, genjuar, vai ajudar pra vencer Só pra vencer, tudo que não vem de Deus Daniel buscou e o Espírito prevaleceu Glória a Deus Se o Guaribau fosse assim GBP na fronteira, na serrinha toda, enfim Os demônios bolam o pano e a mira é o sertão Ai de mim, se não fosse o escudo da salvação Mas seja um instrumento na mão do Senhor Jesus Se liga na fita, malandro, o Espírito é quem conduz E porque é digno e poderoso Depois que é citado, doido, olha o destrosso, pois A minha luta não é a carne, sim, um poder anormal O pai, o filho, o Espírito, combinação letal Quando nasce a licença e cai, passa mal Você tá ciente disso, guerra espiritual Pois o bom soldado, o comandante sempre agrada Nunca sai da linha, senão o chicote está O crente que é crente, tem suas provas se cê quer saber Desanima não, doido, que Jesus vai vencer Que Jesus vai vencer Que Jesus vai vencer Espiritual é isso aí Mais um avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Mais um avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Mais um avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Mais um avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Minha quebrada, zona de perigo, maluco não me arrisco Já vi muitos bandidos que caíram na Lucas Avelino Se adianta sentar, o dedo é um, dois, sobreviver Na cena de terror entre o céu, o inferno a ambição No poder paralelo o julgamento é cruel Juiz bate o martelo inocente Sentenciado, o justo que morreu pelo pecado Que não era seu, não, não Lamentação, a morte de um Deus na sexta-feira Do massacre, o gosto do vinagre A morte de Jesus é o início do rescate Para muitos isso é loucura Jesus andou nas ruas, foi morto mas venceu a sepultura Batalha espiritual é nua e crua Mano não tumultua, fumou e não pagou Cheirou e não pagou, fugitivo sem sentido Na quebrada é perseguido, morreu mais um bandido Pronto pra polícia, o diabo tá sorrindo Aplaudindo, a desgasque nunca passa, permanece A ferida que corrompe, destrói toda a pele Na Lucas Avelino, é o que mais cresce Moleque na intenção, cursou a faculdade Formado e ladrão na cintura A sua proteção, arma, escudo Moleque está surdo, moleque está mudo Moleque está cego, o crime te leva pro inferno O sofrimento eterno, olha aí o avião subiu A mãe chorou, o filho não surgiu Mais o avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, o irmão que vai Mais que ninguém, sou eu falando agora Guerra espiritual pra quem viveu Sem nome, sem glória Mais um escravo do pecado, noiado com vício Que cresceu sem estrutura, desde o início O que tenho visto são famílias arrasada Com cerveja, Jezabel, cocaína e balada Mas profetizo isso aqui, tem que mudar Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Do filho de Deus que morreu pra dar liberdade Pra não me ver no crime ou então Atrás das grades, ou seduzido por trezentas Nota de cem no banco engatilhado com a PT E você de refém Pensa na sua filha, na sua família O seu futuro agora, mano, como vai ficar? Agora é decidir se der pra rir, dá pra chorar Vou pensar, vou analisar Pra não ter que morrer, ter que matar Viver sossegado na paz, na moral E com Jesus na guerra espiritual Eu vou seguir, eu vou lutar Vou conseguir Com Jesus na guerra espiritual Mais o avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, um irmão que vai Mais o avião que sobe, mais um filho que cai Mais uma mãe que chora, o irmão que vai